Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Põe me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Se você é habitação dele, declare isso Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vence este lugar, vence este lugar Oh Deus, apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você Nós deixamos Jesus Nós deixamos Jesus Nós deixamos ela pra você, Jesus Vem Jesus, vem Jesus, pode entrar, pode entrar, Jesus Mude todas as coisas de lugar, Jesus Mude tudo de lugar, Jesus No lugar da teia de aranha do pecado Eu trago flores, flores que trazem vida, vida pra essa casa E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado Eu tiro a sujeira, jogo no lixo E deixo limpo, purifico A casa onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Se você é sua casa, pegue a sua casa ao céu E diga essa casa Essa casa é sua, a terra é lá pra você Jesus, Jesus, essa casa é sua, a terra é só você Jesus, essa casa é sua, a terra é só você Jesus, essa casa é sua, a terra é só você Jesus, essa casa é sua, a terra é só você Jesus, essa casa é sua, a terra é só você Vem me sentir, vem me sentir Apareça, apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa, essa casa é sua, a terra é só você Ela é pra você A terra é sua, a terra é só você A terra é sua, a terra é só você A terra é sua, a terra é só você A terra é sua, a terra é só você E aí